Quero que você me leve Assine com a mão e diga boa sorte Vou levando você na minha saudade A tua imagem me acompanha na viagem A tua imagem me acompanha na viagem Não quero lágrimas de adeus De adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus De adeus, de adeus Não vou chorar, pois sei que vou voltar A minha vontade é de querer ficar Vou levando você de meu coração Espere por mim aqui na estação Espere por mim aqui na estação Não quero lágrimas de adeus De adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus De adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus De adeus, de adeus Não vou chorar, pois sei que vou voltar A minha vontade é de querer ficar Vou levando você de adeus Vou levando você de meu coração Espere por mim aqui na estação Espere por mim aqui na estação Não quero lágrimas de adeus De adeus, de adeus